O que eu posso fazer nesse momento é dar um panorama desse contexto em que a canção passou a ser objeto de reflexão, porque isso nem havia na minha época. A canção nunca foi objeto de reflexão séria, séria entre aspas, mas, na verdade, a canção era uma espécie de prática que a gente tinha até entrar na faculdade. Depois, na faculdade, a gente ia fazer uma profissão de verdade e a canção era abandonada. Mesmo as pessoas que gostavam de música, na época, eu me lembro que, na época de entrar em faculdade, tinham duas opções. Lidavam com música, compunham música, mas ou se inscreviam em música erudita, que estava começando a existir no início dos anos 70, ou em literatura, que já era um curso mais antigo, isso havia também. No entanto, durante o curso, seja um ou seja outro, as pessoas acabavam desistindo de lidar com... Desistiam do curso, porque, na verdade, não resolvia o problema da canção. Não se falava em canção durante o curso, né? E se as pessoas lidavam com isso, era uma coisa que não tinha muito. E havia também a possibilidade de largar da própria canção e fazer música erudita ou fazer literatura, que era uma outra opção também. Era muito comum isso nessa época. Essa época que eu estou falando é mais ou menos final dos anos 60 e começo dos anos 70, né? Não havia ainda essa ideia de que a canção pudesse ser uma linguagem. O primeiro livro que chamou atenção para isso foi o Balanço da Bossa, que, na época, chamava-se Só o Balanço da Bossa. Depois virou Balanço da Bossa e Outras Bossas, que era organizado pelo Augusto de Campos, né? E ele mesmo tinha ali uns textos sobre canção que chamavam atenção. Eu mesmo fiquei encantado com o livro, porque não era comum você ver um livro que tinha a canção como objeto de estudo, né? Então, esse era o contexto que me levou, numa primeira fase, pensar, pelo menos, se havia uma linguagem própria da canção que poderia até conduzir alguns cursos, seja em universidade, seja paralelos à universidade, mas que dessem vazão a toda aquela massa de cancionistas que queriam, até por um efeito dos anos 60, quando a canção dominava na televisão, não era só na rádio, mas também na televisão, era a época da Record, a época áurea da Record. Então, aquela história de surgir Gilberto Gil, Chico Buarque, Caetano Veloso, Jorge Benjor, toda essa turma, eram modelos para esses novos cancionistas que queriam continuar os seus estudos por aí, mas não encontrava um curso adequado, né? O curso era sempre... sempre o curso desviava para uma outra coisa, seja para a música erudita, seja para uma literatura, seja para a teoria literária, que era comum também. E eu mesmo acabei tendo esse dilema na vida, né? Não sabia que curso fazia, acabei fazendo os dois em letras e música por causa disso, porque não tinha... nenhum dos dois me satisfazia naquele momento. E também não adiantou muito, porque... adiantou em termos culturais, sempre os cursos são bons, professores excelentes, tudo isso, mas não me adiantava para resolver essa equação da canção. Quer dizer, para mim, aquilo precisava ser resolvido de alguma maneira. A canção é uma linguagem específica ou não, né? Então, isso que me fez, a partir daí, me debruçar um pouco nessa questão, nessa prosódia que existe por trás da relação melodia e letra, né? Isso que parecia ser a característica básica da canção, possuir melodia e letra, as duas coisas formando um sentido que não é só literário e não é só musical, né? É um sentido específico daquela conjunção, que era o que eu sentia quando eu ouvia as canções. Eu ouvia um sentido que eu não encontrava na música por excelência, assim, na música instrumental, digamos, né? E não era uma questão de música popular, era uma questão de canção, relação melodia e letra. Porque música popular pode ser uma música instrumental, não era essa a questão. A questão era como encontrar uma reflexão sobre a união desses dois componentes. Isso, digamos, é o pano de fundo do que a gente pode comentar aqui. Daí que entra essa história de explicar o encanto que a canção produzia, em todas as faixas sociais, né? E, no entanto, na hora que o futuro cancionista ia estudar, não havia opção. A opção era só musical ou só de letras, de maneira geral. Então, na verdade, essa foi a primeira, o primeiro problema que eu mesmo me coloquei naquele momento, né? Bom, depois acabei continuando com essa questão, tentando resolvê-la sozinho, porque não tinha muito o que fazer naquele momento. E daí que nós formamos o Grupo Rumo, que você citou aí, que era pelo menos um jeito de eu levar essas ideias para uma turma que estava interessada na mesma coisa. E a gente conversava muito, tinha reuniões só de discussão sobre o que seria essa linguagem da canção. E, ao mesmo tempo, a gente queria produzir também canções para mostrar como que a gente poderia causar umas... Digamos assim, propor mudanças na maneira de compor, mas dentro da linguagem da canção. Não me interessava, naquele momento, fazer adaptações da linguagem erudita para a linguagem popular. Isso nunca foi a minha praia, né? Essa história de, por exemplo, fazer adaptação das músicas dodecafônicas ou atonais que existiam na época, aleatórias e tal, fazer música popular do mesmo jeito. Não era essa a minha questão. A questão era tentar alguma mudança dentro da linguagem da canção. Para isso, precisava saber qual era essa linguagem da canção. Daí, uma outra observação que me ocorria, muitas vezes, e mesmo ao grupo todo, o grupo homo, era essa. Por que os compositores de canção não sabem música? E por que os compositores de canção também não são formados em literatura? Os principais. Isso aí me ocorreu. E, ao mesmo tempo, eram formados em filosofia, eram formados em arquitetura, era muito comum. Eram formados em outras áreas, sociologia e tal. Mas era muito raro um músico de verdade que tivesse, músico de verdade, digamos, ligado à canção e que tivesse tido uma formação musical de fato. Os grandes compositores, aqueles que eu admirava, não sabiam nada de música e não sabiam nada de literatura também. Aliás, daí que eu comecei a desconfiar se o que eles faziam era música e se o que eles faziam era poesia. As duas coisas que me ocorriam já naquela época. Já posso dizer que as duas respostas, para mim, já são claras. Ninguém está pensando em linguagem musical quando faz uma canção, com raríssimas exceções. Claro que pode ter um compositor experimental de música erudita querendo lidar com música popular. Isso existe. A experiência do Arrigo é conhecida, por exemplo, que já deu certo, mas é uma coisa muito localizada. É só ele que faz isso. Não é uma linguagem onde tem vários cancionistas trabalhando. Então, os vários cancionistas trabalhando são esses que nós conhecemos. E que eu já citei alguns aqui. São pessoas que nunca tiveram formação nessas áreas. Bom, a primeira coisa que eu acho que me chamou a atenção foi a relação entre, para se pensar melodia e letra, é o fato de que já existe na nossa linguagem cotidiana a melodia e letra. Então, isso, de uma certa forma, já justifica que qualquer pessoa possa compor, que não precise ter formação nenhuma, nem literária, nem musical. Tanto que todos os compositores nós gostamos, sempre excetuando o Jobim, que teve formação musical, mas se a gente tirar o Jobim da jogada, não tem nenhum que realmente tenha sido dedicado à música no sentido de alfabetização musical, e, ao mesmo tempo, tenha alcançado uma produção realmente prolífica, realmente vasta. Porque, é claro que tem um caso de um músico erudito que faz uma canção na vida. O próprio Mário de Andrade fez uma grande canção, Viola Quebrada, nunca mais fez nada. Quer dizer, não tem vida de cancionista, né? A vida de cancionista é Erasmo Carlos, Jorge Benjor, Caetano Veloso, a gente conhece todos, praticamente. Ivan Lins ou Milton Nascimento. Nenhum deles tem formação em nenhuma dessas áreas. Isso é só uma observação, mas que tem sentido. Como é que eles conseguem fazer as melhores canções da sua época? Percebem? É outra linguagem que está em jogo. Então, na verdade, voltando à questão, a primeira competência que todos têm é que todos falam. E se todos falam, todos têm melodia e têm letra. Eu mesmo estou conversando com vocês aqui e estou fazendo as minhas frases todas, são encaminhadas por melodia. Eu não posso dizer uma frase sem entoá-la. Tá certo? Tá certo? As vogais fazem com que as frases da gente sejam sempre entoadas. tararara, tararara, por exemplo. Sempre entoada. Paraparapá. Isso já é uma melodia. Isso todos têm. Pode ser um sambista do morro que poucas vezes desceu para a cidade. Ele sabe fazer isso. Ele sabe falar com entoação. Tá certo? Provavelmente, as canções têm uma base entoativa e, ao mesmo tempo, no discurso coloquial, extremamente clara, que depois vai aparecer no produto final da canção. Então, a questão da... Então, primeira coisa, tem sempre uma entoação por trás das melodias. Uma maneira de dizer o texto. Que nem essa maneira que eu estou tendo para dizer aqui para vocês. O meu texto, a minha fala. Isso acontece em todas as composições. Por trás dessa composição, tem sempre uma... Mesmo que não aparente ter. Existe uma... Quando o compositor está fazendo a melodia, ele vê uma certa plausibilidade naquele contorno para dizer aquela frase. Ou seja, eu falaria mais ou menos desse jeito. Mas daí ele afina. Tá certo? Ele põe nas notas musicais. Claro que a música está agindo o tempo todo também. Mas é uma música de ouvido. Tá certo? Ele acha o contorno e depois ajusta o contorno a partir de notas musicais. Mas isso, depois que a música está pronta, está gravada, essa entoação básica por trás continua. Tá certo? Mas não é mais... Digamos, não é mais destacada, porque a proposta dele foi essa. Conjugar aquela melodia com a letra e pronto. Nunca mais se fala nisso. Aquela melodia só pode ser cantada com aquela letra e vice-versa. Então, cria uma espécie de uma identidade. Por isso que eu falei de uma prosódia entre os dois setores, a melodia e a letra. E aquilo tem um sentido específico. Então, tem movimentos, por exemplo, tem compositores que chamam a atenção para a música depois de acabada. Então, a gente diz, são os compositores que têm a musicalização muito forte e acabam estabilizando a música de tal forma que você quase não nota que por trás tem a entoação. Que é o próprio caso do Jobim, que é o caso do Ivan Lins, por exemplo. A melodia fica muito bem definida de tal forma que o Chico Buarque, muitas vezes faz isso, né? E a entoação fica ali escondida, aparece em algumas expressões só, né? E outros, ao contrário, deixam a canção na iminência de desaparecer no meio da fala. Por exemplo, Jorge Benjó. Jorge Benjó acaba de compor uma música e se ele não gravar em algum aparelho, imediatamente ele esquece. Porque é que nem a nossa fala. A nossa fala é assim, a gente esquece depois que você monta as suas frases. Se elas não estiverem escritas, você esquece. Sempre que eu falo em linguagem oral, o que interessa é a linguagem do dia a dia. Não interessa a linguagem escrita. Linguagem escrita é outra coisa, é outra linguagem. A linguagem oral é que tem interferência na canção. Tem uma interferência vibrante na canção. Então, toda a canção, a penal, tem essas duas forças. Uma força de musicalização e uma força de oralização. Oralização significa ela tem que dizer alguma coisa. Por isso que tem melodia e letra. A letra é o que vai ser dito e a melodia é a maneira de dizer. Então, a canção é sempre assim. A letra é o que tem que ser dito e a melodia é a maneira de dizer. Então, na verdade, o que os músicos compõem é uma maneira de dizer. Daí entrega para o parceiro, ou então ele mesmo faz a letra, que vai dizer o que vai ser dito. Tanto que, normalmente, as canções só se concretizam no final. O tema da canção, que a gente chama de tema da canção, é a última coisa que você define. Você fica o tempo todo dizendo frases soltas, fazendo melodias soltas, e depois você vai fechando a letra para que o tema não fique incoerente. Você fica tratando a letra. Mas, normalmente, começa com melodia. Normalmente, começa com melodia. Ou seja, a melodia é uma espécie de concentração emotiva que sobe e desce para o agudo e grave. de onde o letrista vai ter que tirar uma letra e inventar uma história ali para contar. Mas, na verdade, as emoções já estão cravadas na linha melódica. Por isso que a melodia, normalmente, vem antes. Embora isso não seja obrigatório. Bom, essa era uma questão. Mas, depois, eu comecei a ver que essa junção de melodia e letra, além de tudo, ainda tem dois componentes muito claros. Um que é mais acelerado e outro que é mais desacelerado. Ou seja, ou você faz uma música assim como... É pau, é pé, é o fim do caminho, é o resto de todo, é um corpo sozinho. Onde você tem um elemento que vai se repetindo, mais aceleradinho, e, ao mesmo tempo, vai se repetindo como se fossem motivos que têm uma identidade entre si. É o fim do caminho, é o resto de todo, é um corpo sozinho. Parará, 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 parará. Quer dizer, se você for escrever isso aí, são motivos muito semelhantes que justamente indicam uma identidade dentro da canção. A identidade é feita com motivos, normalmente. E aquelas canções em que a melodia valoriza as vogais, e quase que as vogais, individualmente, passam a ser consideradas mais importantes do que os motivos. Por exemplo... Quando você foi embora... Quando você foi embora... Quer dizer, cada nota é importante durar. Pense noite em meu viver... Quer dizer, faz parte da dicção do Milton Nascimento durar nas vogais. Veja, por que tem essa diferença grande entre melodias mais aceleradas, com motivos bem definidos, e com teminhas todos idênticos entre si, e melodias em que você valoriza cada nota e não tem teminhas. Você vai lá pra cima, sobe com a porta, as escadas... E vai lá pra baixo, né? Vou seguindo pela vida, vai lá pro grave. O que que é? O que que ele tá buscando com essas oscilações tão expressivas dentro da canção? Pra mim, começou a ficar muito evidente pelas letras depois, que uma delas é essa que tem teminhas e que se reiteram, que nem Águas de Março, pelo menos, pelo jeito, elas são músicas, são canções que eu digo de conjunção. O sujeito ali já está de posse do objeto. Então, ele já tem identidade com o objeto. Quase que já constitui uma coisa só. Então, os temas são todos parecidos. Parararará, parararará. O que que ele tá querendo dizer? A natureza tá aqui comigo, no caso de Águas de Março, né? E eu tô exaltando a natureza. Você tá enaltecendo um elemento. Pode ser uma pessoa. Pode ser a baiana. Pode ser a mulata. Ô mulata assanhada, que passa com graça, fazendo pirraça, fazendo... Por que que tem essa reiteração de temas? Por quê? A mulata tá ali na frente dele. Não tem... Não tem distância. Não tem distância entre sujeito e objeto. Na letra, e também não tem distância entre os teminhas. Porque um é igual ao outro. Tem identidade interna. Coisa diferente. As canções que nem travessia, que eu citei, onde você demora nas vogais, a música fica mais lenta. E, normalmente, o sujeito não está em conjunção com o objeto. Aliás, são as músicas de sofrimento. Hoje se diz sofrência, né? Tá certo? Mas tem a própria... Se você verificar, a própria letra de travessia é assim. Quando você for embora, já começa com a separação. Tá certo? Quer dizer, essas músicas lentas têm uma tendência a ter separação enorme. Por isso que a gente diz que música lenta normalmente é música romântica. É romântico que tá implícito, que aquilo não vai dar certo. Ou já não deu certo, ou a união será posterior. Alguma coisa ali não tá boa. E daí vem a lentidão, que no fundo é uma busca do objeto que só termina no final da canção. Então, você não celebra nada. Pelo contrário. Então, as músicas de celebração, normalmente, são músicas em que os motivos são recorrentes e, ao mesmo tempo, a letra exalta alguém ou alguma coisa. Enquanto que as músicas lentas e que se expandem pela tessitura vão lá pro agudo e vão lá pro grave, são músicas de busca, são músicas de percurso. Você está indo pra algum lugar. E por isso que fica tão harmonioso você falar desses sentimentos de falta, de perda, de busca de alguma coisa. Percebe? Isso é a reflexão sobre compatibilidade entre melodia e letra. Percebe? Era isso que não existia e que eu acho importante que passe a existir. Onde está a compatibilidade entre melodia e letra? Existe uma compatibilidade que é natural na nossa fala. Está certo? Mas fora isso, quando você constrói a canção, você constrói um outro nível de compatibilidade. que, digamos, as características mais imediatas são essas que eu citei. Relação entre pequenos temas com conjunção, e daí conjunção entre sujeito e objeto, e relação entre grandes vogais que se estendem, que se expandem na tessitura, com buscas e com sentimento de falta, com perdas, com coisas que são mais emotivas. Música sertaneja, por exemplo, é totalmente baseada nos mesmos princípios da travessia. Embora a gente possa dizer que uma tem um grau de sofisticação muito maior que a outra, a maneira de criar compatibilidade é a mesma. Está certo? Está certo? Ou uma música, uma axé, uma música axé, bem simples. Tem as mesmas características de, por exemplo, o que é que a baiana tem? Tem tosso, que tem os teminhas repetidos. Por serra, de ouro, tem pano. Está certo? Os teminhas repetidos aparecem nas músicas de todas as épocas. Então, se a gente pensar nesses quatro limites, musicalização, isso é óbvio que toda canção tem, oralização, oralização que se opõe à musicalização. Por exemplo, todo um movimento como a Bossa Nova prestigia a musicalização, mas não deixa de ter oralização, senão as músicas ficariam incompreensíveis. Todo um movimento rap privilegia a oralização. Mas se não tiver musicalidade, não vira canção. Tem que ter musicalização. Por isso que eles têm aqueles riffs, sempre repetem, têm a instrumentação, têm a percussão, para musicalizar uma coisa que foi feita quase que na oralização pura. Ao mesmo tempo, nós temos essa oscilação de uma música que eu chamo mais de temática, que é essa dos motivos que são recorrentes, que estão sempre associados a letras de conjunção. E as de grandes evoluções, ou grandes oscilações no campo de tessitura, que são músicas associadas normalmente ao sentimento. Tá certo? Então, essa... E uma... E pior que uma... Uma se dialoga com a outra o tempo todo. O exemplo mais bem acabado, para mim, é Garota de Ipanema, que começa com uma... Um jeitão de música temática, né? Olha que coisa mais linda. O tema é recorrente, né? Papapapá... 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 Por que é recorrente? Porque na letra você tem... Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. Você está em conjunção com a mocinha que está passando na frente. Você está vendo a mocinha ir para o mar, a caminho do mar. Não tem conflito nessa parte. Na hora que ele vai falar dele como ser humano que sofre... Ah, porque estou tão sozinho. A música imediatamente fica lenta e começa a durar as vogais. Ah, porque estou tão sozinho. Então, na mesma música, você pode ter os dois componentes. O componente temático e o componente que eu chamo de passional. Passional justamente porque o subjetivo vem à tona, não é? Está certo? Bom, então, são esses quatro pontos que eu queria destacar, sim, para vocês rapidamente. E depois vocês vão ver que nada disso funciona. Mas daí já nas questões que a gente vai... Tentará responder aqui, não é? Vocês vão ver que essas coisas nunca ficam no limite. Sempre elas oscilam. Então, todo mundo cria contra-exemplos, exemplos de coisas que não são assim. É exatamente isso que deixa a coisa interessante. Mas daí eu deixo para uma próxima fase para a gente entrar na conversa mais rápido. Então, em primeiro lugar, é isso. Essa questão de busca do que caracteriza especificamente a linguagem da canção para nós termos essa área de reflexão. Depois, evidentemente, isso aí pode virar um departamento universitário ou, pelo menos, um centro, um grupo de pessoas discutindo como se analisa uma canção. Senão, a canção sempre vai ficar como uma submúsica e uma subliteratura. A palavra falada, né? Ela aparece na música, eu acho que desde sempre. De cabeça, eu vou me lembrar, até na ópera tem. Até na ópera tem. No breque vai ter. No rap, que você lembrou. Mas, com o seu trabalho, com o seu trabalho, eu não conheço nada parecido. e com o trabalho do Grupo Rumo, isso ganhou uma evidência, uma projeção. Às vezes, a fala quase que conduz a música sem deixar de ser fala, mas sendo música. Só que isso me põe uma questão, e aí que eu vou te perguntar. Por exemplo, você falou dessa fala entoada. Às vezes, ela pode ser até padronizada e empacotada e industrializada. Um jeito que a gente vê isso com muita clareza é no Jornal Nacional. O Jornal Nacional, especialmente no final da fala do repórter, ele sempre faz uma interrupção um pouco antes do ponto final, dá um fôlego e vem mais três ou quatro paletas. É quase que uma métrica é muito batucada e fica muito chato, porque é muito formatado, muito enquadrado. Mas na música e na maneira como você sempre fez, isso fica lindo, E uma coisa interessante é que é difícil de cantar. Aí eu te pergunto, porque na música, na melodia, existe uma marcação. A gente pode ter a nota exata, você marca no papel, é essa nota, com essa duração, com essa ênfase, com esse andamento, tudo isso você pode marcar no papel, e uma pessoa pega o papel e toca mais ou menos aquilo. Mas o jeito de cantar, que busca essa fala e põe na música, eu acho, e aí entra a minha ignorância, eu acho que ele não admite uma marcação análoga. Quer dizer, como você marcaria aquele agudo? Eu quero dar um exemplo aqui, que todo mundo vai acompanhar, porque a gente viu essa semana, entre outras coisas, a sua gravação de felicidade e a gravação da Zélia de felicidade. Dois momentos diferentes da Zélia cantando felicidade. Ela segue mais ou menos a sua composição, mas é diferente. O jeito que você faz o agudo é diferente. Eu posso fazer o agudo na minha voz, mas eu não vou dar uma nota musical. Se eu vou falando, Tati, mas espera um pouco. Eu estou dando um agudo, mas como você marca isso? Aí vai a minha pergunta. Você consegue escrever esse tipo de fala entoada dentro da música? Isso é possível escrever, marcar para indicar? Aliás, muita gente gostaria de perguntar isso aí, exatamente. Fazendo comparação com canções que a gente conseguia fazer e interpretar, no rumo principalmente, onde as melodias eram mais explicitamente intuativas, porque lá a gente tinha um pouco a intenção de mostrar para as pessoas que havia intuação em qualquer canção. E, por consequência, as nossas que queriam ser canções num estilo novo, precisaria mexer exatamente com isso para que a linguagem tivesse alguma evolução dentro dela. Agora, sem dúvida, todas as melodias que a gente faz, elas poderiam ser escritas, só que não precisam. Percebe? Mas todas poderiam ser escritas. O que acontece é que elas não teriam uma fixação na partitura, como tem normalmente na música erudita, né? Que você põe aquela nota, aquela nota tem que ser feita de uma forma até impostada para você segurar a nota. Não, a gente toca na nota e já saiu dela. Quer dizer, ela fica meio oscilante, né? Então, é um dó lá em cima, por exemplo, mas é um dó que oscila um pouquinho. Ela não fica... E quem canta bem normalmente, interpreta bem, consegue fazer essa oscilaçãozinha. Senão, vira uma música... Então, digamos, essa que você citou da felicidade, né? Não sei por que estou tão feliz, por exemplo, né? Então, alguém poderia fazer... Não sei por que estou tão feliz... Impostando, né? Ficaria... Dá para fazer, mas ficaria completamente sem expressão. Quando você tira a entoação que está por trás, fica sem expressão, embora fique preciso do ponto de vista musical. E é isso que a gente não quer na canção, que tenha uma precisão musical e fique sem... Que fique sem... Sem graça. Por exemplo, as interpretações de Vicente Celestino. Vicente Celestino era engraçado, porque ele pegava umas melodias extremamente... Toda fagueira, toda serelepe, né? Aqueles sandinhas serelepe. E ele cantava com a impostação que ele cantaria qualquer música erudita, né? Por exemplo, ele falaria alguma coisa assim... Ele não interpretou isso, mas poderia fazer... Ô mulata sanhada que passa com graça fazendo pirraça... Quer dizer, ele está impostando para cantar algo que não é para cantar desse jeito. Percebe? É possível, mas não é para cantar desse jeito. Então, não adianta escrever. Então, você tem que pegar mais ou menos as... Por isso que em música popular, você trabalha com cifras. Cifras, você chama um tocador de cavaco, de violão e tal. Você passa as cifras. Você não dá partitura escrita, porque não adianta aquilo. Principalmente nas músicas mais brejeiras, não tem sentido aquelas estabilizações. Porque a música, fundamentalmente, tem uma função de estabilizar a canção. Mas não pode estabilizar demais. No sentido que não pode fazer desaparecer a entoação que está por trás. A grande intérprete, o grande intérprete, é aquele que canta a melodia certa, passa pelas notas certas, mas não cristaliza aquilo. Entendeu? Você não vira música erudita e são outros parâmetros de avaliação. Não que seja feio, mas são outros parâmetros de avaliação. Então, os grandes intérpretes, a meu ver, são esses que deixam passar também a entoação que está por trás da melodia. Não fica só na expressão musical. E, normalmente, os grandes intérpretes fazem isso como se eles tivessem um verdadeiro instinto para fazer. Porque não é porque eles sabem. Se você perguntar se existe a entoação por trás das melodias, eles falam, nunca pensei nisso. Mas, no entanto, na hora que eles vão interpretar, eles fazem questão de ter... Deixar que a expressão entoativa soe como se fosse um espectro da melodia que está escondido. Então, na verdade, tudo pode ser escrito, voltando à sua questão, mas não precisa. E, talvez, até atrapalhe. A gente trabalha mais com as cifras, que as cifras são de natureza harmônica. Isso mais para ajudar os instrumentistas, quando vai ter orquestra, quando vai ter banda e tal. Então, é bom que a cifra tenha tirado. Mas não precisa escrever as notas em si, porque elas nunca vão ser tocadas com clareza. E eu tenho duas perguntas para você. A primeira é que esse negócio da semiótica é um vício. É um vício. Eu, não sendo especialista, mas, ao meu tempo, às vezes, me vejo com um olhar semiótico para as coisas da vida, do cotidiano, da política. A pessoa na minha frente fala umas coisas e eu fico sempre olhando por trás. É uma coisa viciante. E aí eu te pergunto se você, com todo esse seu trabalho, essa sua pesquisa em torno do estudo das manifestações narrativas, eu até anotei isso aqui, linguagem e manifestações narrativas, se você nunca cai na tentação de também exercitar o seu olhar de semioticista nas relações cotidianas, na política, no discurso político, se isso também não mexe com o seu cotidiano, sua formação. Essa é a primeira pergunta. E a outra é mais simples. Eu vi uma entrevista sua de 2016 onde você fala que nenhum compositor no Brasil se beneficiou do aprendizado musical para fazer canções de uma melhor maneira. E aí você faz... Eu achei chocante essa primeira afirmação. Aí você faz duas exceções, o Tom Jobim, que tinha um conhecimento de música, aprendizado de música, para fazer canção. E o Edu Lobo, ainda que tenha aprendido música mais tardiamente. Alguns outros compositores, você destacaria também, além desses dois, que conseguiram ter essa visão conjunta entre música e letra? Como é que você... Quem são os outros, além desses dois gêneros que você mencionou na entrevista? O que eu quis dizer, inclusive, é que nem sempre... Às vezes, até a formação musical e a formação, às vezes, como poeta ou coisas assim, mais atrapalham do que ajudam na hora de fazer a canção. E eu digo isso pelo seguinte, é comum você dizer que um grande letrista, puxa, ele conseguiu fazer uma poesia realmente nessa canção. Na verdade, você não está elogiando, você está, você está, na verdade, dizendo que ele não conseguiu fazer o objetivo dele, porque ele queria fazer uma letra. Letra, a diferença de letra e poesia é que letra tem que se adaptar da melodia. Ele não está querendo fazer poesia. Percebe? Então, e a mesma coisa do lado musical. ele fez uma música tão boa que parece barco, ou parece Chopin e tal. Então, ele não conseguiu fazer o que ele queria. Ele queria, ele tinha que fazer uma compatibilização de melodia e letra. É isso que ele tinha que fazer. Precisava ser uma boa, uma relação compatível entre os dois componentes. Então, isso, existem outros que também são bons músicos e que fazem boas canções, mas não é porque são bons músicos, é porque eles tendam a fazer canção. O Chopin, ele era obrigado a fazer canção, nem que ele não quisesse, ele queria muito. Mas nem que ele não quisesse, porque ele tinha que pagar um famigerado aluguel, que a vida inteira ele tinha que dar conta disso aí, ele tinha que trabalhar toda noite e, às vezes, compor quase que uma canção por semana ou até por dia. Então, quer dizer, isso deu um treino para ele para fazer canção que foi uma coisa extraordinária. O Vinícius de Moraes, com toda a bagagem que ele tinha em poesia, ele não era um bom letrista no começo. Ele começou a ser de tanto tentar fazer... Na verdade, ele acabou abandonando a poesia e começou só a fazer letra. Ele adorava fazer letra, mas ele precisava aprender. Eu vejo o Vinícius como tentando aprender a fazer canção o tempo todo e, no fim, chegando a uma certa... No fim, que eu digo desde a parceria dele com o Jobim diante, começou a fazer canções excelentes e tal. Mas, antes disso, ele já fazia tentativas e até Garota de Ipanema, todo mundo sabe, a primeira letra era uma coisa feia que a gente... Ele mesmo não suportou a letra depois que ele fez, porque era completamente incompatível com a melodia. Depois ele refez, daí que chegou nessa versão que nós conhecemos. Quer dizer, então, o que eu quero dizer é que, na verdade, o grande... o grande... criador em canção normalmente independe dessa formação, tanto literária como musical, porque o que ele vai fazer como produto é outra coisa. Uma pessoa como o Erasmo Carlos, por exemplo, que tem uma simplicidade total no que faz, nunca estudou nada, acho que ele não chegou a nem terminar os cursos secundários ou coisas desse tipo. Ele é um excelente cancionista, ele é um excelente compositor, tem canções admiráveis, a meu ver, até tanto do mesmo nível do Jovim. Eu não vejo diferença entre... talvez o Jovim tenha feito mais coisas com mais sofisticação do que ele, mas algumas canções do Erasmo são tão boas quanto as do Jovim, né? Então, eu não vejo nenhuma relação entre melhoria nas canções e formação nessas áreas. Eu acho que tem que ter uma formação em canção, treinar a fazer canção. Quanto mais você puder compor, mais você atinge um nível bom de resultado, que satisfaz a você mesmo, né? A outra questão que você falou com relação à semiótica do cotidiano, de maneira geral, inclusive político, olha, eu vou te dizer uma coisa, é o que eu mais faço aqui. É que eu não publico porque eu não sou da área, mas é o que eu mais faço aqui. Todos os meus exemplos atualmente são feitos com matérias de jornal e de que eu gosto de... Eu sempre testo os modelos semióticos que eu estou trabalhando com artigos de jornalísticos. Então, eu sei exatamente, ou com livros, com coisas que... de literatura e tal, eu testo antes de aplicar na canção. Por exemplo, atualmente, o que está me interessando na prosódia não é a relação melodia e letra, porque isso eu considero concluída essa questão. o que está me interessando atualmente é uma outra dimensão da prosódia, que é acento e modulação. Prosódia é isso também. Tem linguistas que, por exemplo, quando eu estou falando com você, tem o momento do acento, tararã, 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 que é o máximo do acento, tararã, 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 a oratória normalmente tem esse tipo de inflexão. Então, o acento principal rouba a cena sempre. Isso acontece no plano do conteúdo também. No plano do conteúdo você tem os acentos roubando a cena. Eu vou dar um exemplo que tem a ver com o que a gente está conversando aqui. Veja, então, só para completar, o acento de uma intuação é esse momento, é o sicume que a melodia que acompanha a fala atinge antes de fazer a descendência. isso chama-se em linguística prótese e apódose. Quer dizer, o momento em que o som se ergue para chegar ao ponto máximo da melodia, para chamar a atenção de quem está ouvindo e depois descente. Quer dizer, depois decresce para concluir o raciocínio. isso você vai ter no plano do conteúdo a mesma coisa. Os acentos invisibilizam o resto, os momentos de acento. Eu li um artigo muito recente do Eugênio Butti, nosso amigo aí que está do lado. Foi muito interessante esse artigo e era um artigo que eu acho que ele fez rapidamente das crônicas do Estadão em que ele fala sobre um informe publicitário que chamou a atenção dele. Foi o último. Foi o último. Foi o último, não é? Exatamente. Eu achei demais aquilo. Porque ele falou assim, exatamente a folha que a gente descarta todos os domingos, porque a gente não vai ficar lendo propaganda. Aquela propaganda me chamou a atenção porque tinha uma relação sensual entre duas pessoas já idosas, coisas que jamais a publicidade põe em ação. Isso é um exemplo para mim de acento. Aquilo tinha uma acentuação que paralisou a visão dele. Ele ia descartar de repente. Aquilo lá chama atenção, vem à tona toda a questão da sexualidade na medida em que a gente vai envelhecendo. Isso aí normalmente não é matéria para a publicidade que trabalha apenas com jovens ou pós-adolescentes. Quer dizer, isso chamou a atenção de tal forma e aquilo era bonito, porque era uma relação amorosa entre dois, duas pessoas de mais idade, com a mesma sensualidade de qualquer jovem. Então, isso é um exemplo de acento. Eu até destaquei aqui para ter como exemplo. Entendeu? isso de uma certa forma chama atenção até mais do que o jornal em si naquele momento. Percebe? Então, nós temos na vida relações de acento que isso acontece muito na política. Por exemplo, a palavra golpe não era uma coisa importante até pouco tempo atrás. Agora, golpe já te acende. Você quer ler a matéria porque está falando de golpe e tal. Percebe? As modulações fazem... Tem a modulação que é pós-acento que é aquela que a gente vai explicando o acento que nem fez o Guth no artigo dele. Vai explicando e, de uma certa forma, vai diminuindo o impacto emocional e cresce a lógica operacional daquilo. Ele vai explicando o que ele viu, mas, ao mesmo tempo, vai se distanciando do acento. O acento é o impacto. O acento é emocional. Motivo. Depois, o restante é a explicação que vai na extensidade mostrando que aquilo tem uma lógica. Então, esse tipo de coisa, que, por exemplo, quando eu estou estudando aqui, me interessa muito mais o jornal que apresenta essas... Mas eu, normalmente, não publico isso porque eu fico... Não é a minha área e tal. Eu vou devagar. Mas, às vezes, eu dou de exemplos e tenho dado muitos exemplos no meio dos textos que eu estou escrevendo que são de semiótica. Normalmente, os textos são mais técnicos. O que eu queria chamar a atenção, talvez puxar o fio, que é a questão da exemplificação, né? Porque o trabalho do Luiz, ele se desenvolve... É um trabalho teórico em semiótica, de, assim, com muito rigor científico. e vários dos livros dele se dirigem até a esses pares cientistas, né? E são, geralmente, impenetráveis para as pessoas que não estão acostumadas com aquela linguagem e tal. Por outro lado, ele tem os livros que são aqueles que é possível se abrir para os não especialistas, como é o caso do cancionista, compositor de canções do Brasil. Está todo lá o rigor semiótico, mas, de algum modo, aberto para os exemplos que a gente conhece, ou o século da canção também, né? Que eu acho que é um livro que comenta o século XX na canção popular. Na verdade, o lugar que a canção ocupou na vida brasileira, a gente entende, de certo modo, pensando as transformações da linguagem da canção, mas com exemplos que fazem parte do repertório comum de quem tem na memória, a memória coletiva da canção popular e tudo, né? Então, eu acho fascinante, por exemplo, quando ele passa do abstrato para situações concretas e emerge como acabou de acontecer, né? Com os exemplos que ele deu em relação a uma coisa jornalística. Talvez o Luiz foi alguém que uma vez, eu acho que ele usou a expressão desespecialista, né? Não sei, Luiz, talvez para, não sei, quem você se referia como um desespecialista. E eu adoro que alguém possa ser um especialista desespecialista. Portanto, que ele se aventure ali onde não seria o campo que está enquadrado academicamente que está. Por isso, eu exorto você, como eu chamo você, Luiz, para escrever essas coisas, como essas que você acabou de falar, sem essa de que você não é especialista. Dane-se a especialidade, porque, na verdade, isso está tão incorporado em você. Eu sei, quando a gente lê os livros, você está tratando o objeto canção, mas isto se tornou natural em você. A pergunta que o Otávio fez, se você não olha outros campos, você olha tudo de um ponto de vista semiótico, tudo. e isto se tornou tão extensão de você, é você que não tem problema nenhum, ao contrário, seria extremamente revelador e importante, além de interessante, que você faça isso. Aliás, você fez com o livro sobre Guimarães Rosa, que, em princípio, já foi uma aventura que você se permitiu fora do que seria essa área. e é justamente um livro muito revelador sobre Guimarães Rosa do ponto de vista da semiótica. Então, acho isto, Luiz, do ponto de vista da sua conduta intelectual, que é tão... Você se programa tanto, sistematicamente, para seguir passos, para objetivos que você vai alcançar. Aí você alcança, você escreve livro por livro, vai chegar lá e agora escuto como, assim, para quem acompanha o seu trabalho ao longo do tempo, que você considera que a canção você já resolveu. Resolveu no sentido de que está o seu contribuição está dada. E agora você está acentuando outras coisas. O Tom Zé fala alguma vez que as pessoas que são fundadoras de alguma visão e tal, elas têm uma ideia. Ele diz, Einstein, é uma ideia, é uma forma de grandes consequências. E o exemplo seguinte que ele dava era Luiz Tati, porque aí eu quero dizer, tomando isso do Tom Zé, com o humor que vem nisso, com a graça que vem nisso, mas que é o modo dele dizer o fato de que a ideia de que a canção é fundada na entuação é uma ideia de grandes consequências que resultou numa forma de ver que eu vou dizer aqui, eu não tenho dito isso, mas acho que precisa ser dito que na bibliografia existente no Brasil e fora do Brasil, não vejo em nenhum lugar uma contribuição tão reveladora sobre relação entre música e letra, que é quase o inabordável, é muito difícil de pensar como uma coisa e outra se combinam. você encontrou caminhos para isso e que, como eu falei, como você mesmo disse, é uma tipologia, um esquema que tem, que funciona, que tem seus contra-exemplos porque a canção sempre é mais complexa do que qualquer esquema, né? Mas por isso mesmo, mas o esquema permite a gente se situar ali, eu vejo sempre muitas confirmações interessantes do que você disse. Um exemplo, eu não quero me alongar, mas eu diria isso para devolver a bola para você e para todos, mas um exemplo é a garota de Ipanema, né? Quando você explicou teoricamente a canção, você diz que ela é baseada nas células curtas e repetidas, né? Porque ela está falando da garota e portanto de um objeto visível que está identificado e reconhecível e tem uma espécie de identificação com o objeto. O objeto está ali e aquilo corresponde a essa música que tem esses pequenos, né? Agora, o interessante é que na prática foi ao contrário. A música já existia, a música procura de uma letra, né? E parece, quando a gente escuta a canção final, essa canção que faz sucesso mundial, parece que ela foi feita no ato, né? Estavam Vinícius de Moraes e Tom Jobim naquele bar na esquina da rua Montenegro e passou a garota. Um olhou para o outro e falou, olha que coisa mais linda, mais cheia de graça e o outro já anotou no guardanapo a melodia e a canção saiu pronta dali, né? Essa é uma ilusão interessante que é produto da eficácia, palavra que você gosta de dizer, que é justamente esse efeito de imediatez, que a canção parece vir pronta e que aquelas palavras com aquela música sempre existiram assim e sempre existirão, que elas estão unidas ali e tal. Agora, o curioso é a gente ver esses rascunhos e ver o quanto penaram, né? Tom escreveu alguns esboços, Vinícius chegou com uma letra que é interessante, baseado no fato de você ter citado esse fato, que ele alentado de tudo de tantos caminhos tão sem poesia tão sem passarinhos cansado da vida cansado de amarra quando na tarde vazia tão linda no espaço eu vi a menina que vinha num passo num doce balanço caminho do mar e aí continuava Ah, por que estou cantando com isso? O curioso é o seguinte, essa letra não é que ela fosse feia, embora ela não fosse das melhores que Vinícius já fez, mas é que ela não combina justamente com uma melodia feita de pequenos segmentos ritmados que não combinam com esse estado do sujeito que está justamente não está em conjunção com o seu desejo Vinha cansado de tudo É uma coisa que então parece que cada sílaba cai num buraco Vinha cansado de tudo E que nenhuma cola nenhuma gruda Se ela fosse para a segunda parte Vinha cansado de tudo Vinha tão sem poesia Também não é grande coisa, mas é compatível porque corresponde a esse distanciamento que vocês referem Então, o próprio contra-exemplo quer dizer, a letra que não funcionou de certo modo confirma a teoria semiótica Porque quando acharam olha que coisa mais linda mais cheia de graça o objeto surgiu entrou em compatibilidade isso tem a ver com essas fórmulas tematizantes Em suma eu estou dizendo isso assim para te convidar e nos convidar o quanto os exemplos são reveladores da eficácia da própria teoria no caso Agora como só quero fazer um pequeno comentário que é o seguinte você sempre falou hoje mesmo de uma escola de música que fosse capaz de trabalhar com isso você queria uma escola de música que não havia uma escola que privilegiasse a canção essa escola continua não havendo depois de tudo isso para concluir continua não haver essa escola de música que seja a altura da grande tradição um país de uma espetacular tradição de canção não tem uma escola de música e continua não tendo e tal de certo modo eu e você não batalhamos por isso porque nós não somos políticos universitários fazemos política universitária e tinha que despender muito para isso acontecer mas em suma aí eu faço para concluir logo a pergunta para você como compositor que é essa ênfase na oralidade que faz com que as suas canções tenham um personagem porque necessariamente quando você oraliza você se aproxima da fala o resultado é que quem está cantando parece que está falando numa dada situação a alguém o que cria uma situação lírico-dramática de muito efeito irônico que é o que o que permite esse personagem recorrer em você muitos personagens mas sempre personagens de certo modo de uma coisa teatral o que resultou tão forte no espetáculo da Zélia Dunkel que tomou as suas canções como alguma coisa que tinha uma teatralidade que eu sei que você é um leitor de Beckett que é uma referência para você então eu perguntaria sobre sua relação da canção com essa teatralidade inerente a elas e como isso veio da sua própria formação isso como que você fale como compositor agora além do teórico bom vocês sabem quem acompanha quem tem me acompanhado ao longo de todos esses anos ao longo de todos esses anos mesmo mais de 40 anos sabe que o Zé Miguel talvez seja uma das pessoas que mais se dedicaram a explicar de fato as coisas que eu fazia no trabalho sobretudo no trabalho acadêmico ele lia os trabalhos acadêmicos que eu reconheço que eram difíceis e conseguia trocar em miúdos nas palestras que ele ministrava naquela época e durante muito tempo foi assim aliás até hoje ele tem um acompanhamento sistemático das coisas que eu produzo e traduz aquilo de uma forma que até pra mim encanta porque na verdade eu não tinha eu mesmo às vezes não tinha entendido daquele jeito que ele explica e com a explicação que ele dá fica muito mais tudo fica muito mais nítido pra mim um pouco ele fez isso agora de fato e me estimula inclusive a fazer coisas que eu não me achava apto a fazer como por exemplo escrever sobre qualquer tema que de fato eu gosto de pensar em qualquer tema sobretudo com esse universo mais cotidiano mas vou devagar porque eu sei primeiro porque tem muita encomenda na área da gente a gente fica um pouco fechado nisso mas às vezes me dá vontade mesmo de poder fazer leituras de outras de áreas paralelas então é algo que eu que eu vou pensar melhor a partir de agora outra coisa outro aspecto que ele que ele disse é exatamente isso a coisa do da garota de Ipanema não tem dúvida que que é uma questão de compatibilidade de melodia e letra não é que a letra eu falei realmente a palavra feia não é que a letra é feia ela soa feia pela falta de compatibilidade com a com a música naqueles termos que eu tinha colocado antes da tematização e sobretudo da tematização com relação as minhas a minha maneira de compor o fato de haver personagens tudo isso eu tenho impressão que a a entoação é responsável pela maior a maior carga subjetiva que a canção tem a melodia no fundo como ela traz essa entoação por trás e veja se a gente ficasse no nível da entoação ficaria muito pobre não é isso mesmo que a melodia depois é expandida musicalmente fixada musicalmente a entoação está por trás mas está por trás como um espectro não está por trás não está por trás como origem é um espectro que fica que a música fez com que a finalização ficasse daquela maneira não é? mas na verdade o espectro continua ali por exemplo se você diz assim você sabe o que é ter um amor meu senhor ter loucuras por uma mulher e depois encontrar esse amor meu senhor nos braços de um outro qualquer qual é o espectro que está por trás você sabe que é ter um amor meu senhor ter loucura por uma mulher e depois encontrar esse amor meu senhor nos braços de um outro qualquer é esse o espectro que está por trás então por isso que a gente fala puxa que coisa compatível essa melodia não podia ter outra letra essa letra não podia ter outra melodia e é exatamente essa entoação que está por trás que faz com que o enunciador vire em si um personagem vire em si um personagem então por exemplo quanto mais o intérprete ou o próprio compositor se identifica com aquilo mais é fácil ele passar o conteúdo para a sua plateia para o seu público eu me lembro que alguns até encarnam o personagem dois grandes amigos que eu tive que é bem da minha época da minha geração fazem isso um deles até hoje que é o Arrigo o Arrigo encarna o personagem ele não é só o músico que compôs mas ele é o Clara crocodilo ele é o bandido ele é o e o Itamar também fazia isso ele é o Nego Dito ele era o Belelé ele era isso dá uma o personagem entra na música com uma força muito maior sem dúvida isso não é bem o meu caso porque eu nunca queria um personagem para fazer para cantar as minhas músicas a não ser só se for um personagem muito leve não é um personagem carregado com todas as com todas as digamos as inclusive as informações até visuais que eles trabalhavam isso não é bem o meu caso mas de certa forma ficou sendo na entoação então a entoação cantar a entoação mostrando que cada canção tem a entoação ficou um trabalho que eu acho que era o que eu o que eu podia apresentar naquele momento hoje menos hoje eu não faço não dou muita ênfase a essa entoação que está por trás mas sempre ela está presente em qualquer canção que eu faça mesmo que a melodia não seja a minha sempre ela está presente eu acho eu acabo descobrindo na melodia qual é a letra possível para caber naquela entoação que está implícita na melodia que eu recebo no fundo é isso agora o fato de quanto mais você trabalha essa entoação mais o personagem vai ficando claro e isso acaba desenvolvendo outros personagens que são desdobramentos desse personagem central que é o enunciador então daí aparece às vezes é uma mulher às vezes é um é um é um é um cara qualquer que que está atrás de alguém que não consegue encontrar não é que tem essa eu sempre tive um pouco esse tema de uma busca que nunca nunca acaba né dentro então acabam surgindo os personagens mesmo eu acho que a entoação ajuda muito a figurativizar figurativizar tem esse sentido a criar um personagem atrás de alguma atrás de alguma coisa então eu tenho a impressão que isso é decorrente da explicitação intuativa a presença de personagem né nas canções o que me capta na tua música e eu dizia isso na época do doutor Tatiando é uma humanidade que me toca num lugar ele é tão sofisticado e ele tem essa maneira simples como as pessoas só as grandes pessoas sofisticadas conseguem acho que esse negócio de você ficar procurando agora você já falou isso aí já está estabelecido mas essa procura toda rendeu uma obra sensacional e parece sei lá eu lembro sempre de um texto do Barth que fala do grão da voz pra mim o grão da minha voz é você o grão da minha música que eu quero fazer quero aprender é você que está lá você e o Tamar que estão lá nesse grão só que você é mais literal nesse negócio porque parece uma vozinha dentro de mim que é a vozinha mais importante que eu posso ter porque eu vim as cantoras elas querem sempre dar seus seus dó de peito seus dó de peito elas tem tem uma certa competição não no lado ruim não até eu nunca entrei muito nessa mas quando eu fui fazer o Totateando eu consegui fazer o que eu queria tanto que era mergulhar no grão da voz sem necessidade nenhuma de competir nas extensões eu queria mergulhar pro fundo e foi você que me deu a mão a sua obra que me deu a mão pra eu fazer isso com palavras que é uma coisa que eu acho que o Itamar tem também embora vocês sejam muito diferentes vocês usam palavras simples pra falar fazer coisas surpreendentes então eu nunca vou esquecer a sensação de dizer sei lá quando fiz de tudo poesia pra dizer o que eu sentia fui mostrar ela não me ouvia e mesmo insistindo todo dia era inútil não ouvia Sofia Sofia não ouvia e não havia o que fizesse ela parar sempre dispersiva sempre muito ativa Sofia é do tipo que não para não espera e mal respira imagina se ela vai ouvir poesia Sofia escuta essa vai é pequena é um raicara então essas coisas me fizeram um bem danado me fazem sempre eu volto a elas sempre eu te ouço sempre e o que eu sou mesmo é seu ouvinte se tudo que você fizer eu vou estar aqui ouvindo obrigado é a Zélia a Zélia é isso mesmo ela ela de fato é uma ouvinte privilegiada e eu sei que ela é ouvinte de verdade há muitos anos e isso me deixa extremamente para falar a verdade eu acho que a Zélia é a única pessoa do mainstream que a gente pode dizer que tem esse olhar como ela bem disse para o Itamar para mim para o Arrigo para várias para toda essa geração dessa época e que não não hesitou não só em gravar como em fazer como nesse caso de um espetáculo inteiro sobre isso e ela foi uma das que percebeu esse aspecto que o Wisnik falou agora há pouco da questão do personagem ela tem uma teve uma uma sensibilidade para captar coisas claro que um pouco eu já percebia dos personagens mas não com a profundidade que ela chegou a dar no espetáculo inclusive revelando aspectos intuativos e mesmo engraçados que eu mesmo não percebia que tinha nas canções quando eu assisti tanto que eu achei engraçado como se eu tivesse ouvido aquilo pela primeira vez né e então e é ótimo porque é uma pessoa de grandes recursos não só musicais mas como de interpretação de convívio com o público ela tem uma facilidade tremenda uma rapidez tremenda para levar aquelas plateias enormes e ela faz isso com uma facilidade tremenda né já com uma cancha tremenda porque afinal já são quase 40 anos ou até isso né 41 nossa quer dizer que a coisa que a coisa já vem de longe então é uma é uma experiência que que denota tudo isso né que a gente que a gente tá vendo e a Zélia a Zélia também agora tá começando a carreira dela de escritora de livros e que ela tá dizendo que que foi que é uma aventura que ela tá entrando etc mas eu que já comecei a ler já tô achando lá coisas impressionantes de de sensibilidade eu comentei o texto do do Eugênio há pouco tempo eu vi eu vejo ali no comecinho do texto dela uma coisa muito importante pra música ela diz assim isso eu tô no começo do livro mas tem uma parte que ela fala assim é como nós temos essa história eu vou dizer com as minhas palavras né a música marca pra gente as as nossas nossas vivências as nossas épocas às vezes você escuta uma música e traz a situação que você tinha vivido há não sei quantos anos atrás há décadas atrás e e às vezes até a pessoa com a qual você se relacionava naquele momento o Inskin daí daí que vem a frase dela a música sublinha partes da nossa vida eu achei de uma isso sublinhar a parte da nossa vida é o acento outra vez que eu tinha comentado no caso do do Eugênio né então ela é cheia de coisinhas assim que eu já vi que vão dar um pedal tremendo pra eu recolher material né pra são reflexões muito próprias muito particulares o que é bom pra você ter como exemplo espontâneas né e ao mesmo tempo sempre com profundidade ela tem esse esse jeito por isso que os textos vão vão se acumulando e depois ela publica tenho certeza que é só o primeiro porque ela não para de escrever ou seja nas letras de música como às vezes em anotações e a gente percebe que vem disso mas está com um acabamento perfeito o trabalho dela e fico contente de ver que nosso trabalho vai indo assim paralelamente quando parecia que não tinha nada a ver a princípio e depois hoje já é uma coisa altamente convergente né então fico contente de eu sei que não é propriamente uma uma pergunta mas é uma declaração dela que pra mim faz muito bem isso que ela disse hoje muito obrigado Tati você na sua apresentação diz que qualquer pessoa sem nenhuma formação pode ser um cancionista você não pode imaginar o sentimento de inferioridade que você me deu porque eu estudei música por mais de 20 anos e foi o fracasso da minha vida aí eu chego a uma outra conclusão o artista é aquele que sustenta o desejo de ser artista então felizmente não é tem uma outra coisa que é uma grande eu acho que todas as pessoas sonham com isso e tem que encontrar isso na vida aquilo que elas fazem melhor então quer dizer que toda a minha frustração com a música apesar da minha paixão pela música ela aí acabei encontrando o meu caminho bom o que eu quero dizer da semiótica Tati é que é você trabalhar com a semiótica escrever sobre a semiótica me honra como semioticista porque teu trabalho é magnífico não é nós trabalhamos com semióticas diferentes que quando a gente fala em semiótica tem que perguntar qual cada uma delas valiosíssima e você no teu trabalho é não li ainda o último livro já vou comprar que é sobre a semiótica tensiva quero ver o que você faz com ela bom minha síntese antes de ir para a minha síntese Zéli Tati você falou sobre quando você falou do romântico me lembrou também algo que eu tomo como uma espécie de princípio semiótico da narrativa e do romance que a felicidade não faz história mas a Zéli me provou que faz ela faz história linda bom a minha síntese Tati que é uma síntese mais ou menos semiótica dessa maravilhosa apresentação que você fez que vem comprovar aquilo que o Wittgenstein diz e tudo que se sabe que não seja rumor ouvido pode-se dizer em seis palavras você sintetizou não é todo o seu conhecimento da canção aqui para nós bom eu já tinha lido teus trabalhos mas eu acho que a canção ela retira vou lembrar a parte também de Zéli ela retira a fala do seu bolor cotidiano e a desloca para uma poética da oralidade e é aí que a gente encontra uma pequena diferença pequena eu acho mas constitutiva entre a música a canção e a poesia e daí também pensei em uma outra coisa que é você fala do elemento diferenciador que é a compatibilidade que eu chamaria de intersemiose é essa intersemiose entre a melodia e essa fala poetizada então isso que você está chamando de acento vai um pouco além eu vou terminar isso que você chamou de acento vai um pouco além da minha interpretação mas eu considero importantíssimo isso que você está chamando de acento porque a gente pode falar a gente percebe isso quando fala uma língua estrangeira que não é a nossa não é a nativa não é aquela que a mãe falou para nós é a gente pode falar muito bem uma língua mas não tem a música da língua que aliás eu acho que é isso que o cancionista escuta porque quando a gente fala uma língua a gente perde a sensibilidade para a música daquela língua então me parece que é aí que é a grande diferença entre uma pessoa como eu que tem uma formação em música e não deu nada pura frustração e aquele que é o cancionista ele escuta uma música da fala que nós já perdemos porque falamos no bolor da fala bom eu acho que de fato que você está sobretudo esse aspecto final que você está falando da da diferença entre a a melodia e letra da nossa fala cotidiana e quando ela vira a canção realmente que haveria uma extensão estética disso quer dizer não é só é claro que a canção final não vai permanecer com o mesmo que você chamou o mesmo bolor do nosso dia a dia eu acho claro que tem uma transformação significativa depois que a canção é estabilizada como música não tem dúvida alguma o problema é que a gente esquece que ela tem a entoação por trás depois que ela está pronta parece que foi abandonada a entoação não ela continua lá atrás e como você disse as pessoas da mesma língua entendem com muito mais facilidade com muito mais rapidez justamente porque percebe esse espectro da entoação que ainda está presente na canção que ouve isso não significa que a gente não consiga perceber também esse espectro em línguas que a gente não entende bem por exemplo muita gente que não entende bem o inglês se comove tremendamente com canções dos Beatles dos Rolling Stones e de todos Charles Aznavoo Edith Piaf quer dizer todo mundo quer dizer sente aquilo como se fosse a própria língua isso porque há uma certa equivalência entre as entoações sobretudo no ocidente a gente tem uma certa dificuldade quando a música é japonesa quando a música é 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 do 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 daí já dá um pouco de é um pouco mais difícil da gente captar a entoação mas capta também porque tem alguns sintomas que são semelhantes principalmente as cadências finais as as descendências demonstrando afirmação isso é uma coisa que as pessoas reconhecem mesmo 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 nas culturas mais distantes né mas de de qualquer forma é importante saber que tem até até você me faz lembrar de uma de uma frase importante do Paul Valéry sobre isso ele dizia assim a ele quando ele comentava a diferença entre linguagem oral e poesia na verdade era poesia que ele estava falando mas ele dizia assim a língua a nossa língua oral se dilui na clareza ela desaparece depois que o outro entendeu eu estou falando aqui com vocês com entoação mas daqui a pouco eu não lembro mais da melodia que eu fiz há dois minutos atrás porque você já entendeu o que eu falei eu não vou repetir mais então a sonoridade desaparece e na poesia aquilo tem que permanecer isso serve para a canção também quando você termina a canção ela fica sempre daquele jeito ela não vai mais se diluir se ela se diluir vira outra canção não é mais a mesma então um pouco é isso quer dizer a linguagem utilitária que é essa do dia a dia ela é feita para desaparecer porque se ela se ela não desaparece ela não está sendo eficaz porque você não está entendendo o que o outro está dizendo então o outro precisa repetir e às vezes até repetir igualmente coisa que é um absurdo se você entendeu não precisa mais repetir então a nossa língua utilitária ela é feita para desaparecer significa que está dando certo se você descartar depois que ela vira canção ou poesia como queria dizer o Valéry aí já não pode mais mudar aí ela fica sempre daquele jeito você goste ou não goste você estabiliza isso é um aspecto bastante importante do modelo mesmo esse com o qual eu lido é muito importante essa diferença que fica no final uma coisa é para permanecer e a outra não é para permanecer mais ela é para ser descartada quando vira canção não é mais para ser descartada aquilo vai ser sempre assim você não pode mais dizer você já foi a Bahia negra sem lembrar você já foi a Bahia dessa melodia você já foi a Bahia negra essa pergunta quer dizer não tem mais jeito isso aí virou uma coisa só atualmente no entanto se alguém disse para outra pessoa alguém tenha dito para uma pessoa que está passando para uma mulher você já foi a Bahia negra isso aí nunca mais vai ser repetido da mesma maneira porque foi descartado ninguém precisa repetir desse modo mas depois que a coisa cristaliza numa canção ela permanece para sempre gostemos ou não e aí a minha curiosidade com o Tati que ele em si já é esse oásis mas eu imagino que também em sua busca teórica em sua busca estética e de estudos procure também outros oásis e encontre novas referências ou antigas para saber um pouco o que ele hoje em dia olhando em volta tem encontrado como novas referências interessantes instigantes que alimentem essa nossa esperança no amanhã melhor do que tudo isso que está aí seja principalmente na música obviamente podia falar um pouco de literatura ou de semiótica de outras questões mas eu queria saber na música essas músicas de tiktok o trap brasileiro interessa o que a molecada vem fazendo ou é uma busca de volta nos nossos baús recheados de pérolas pérolas às vezes desprezadas aonde que tem sido o teu encontro de referências e de coisas para levar adiante Marcelo eu acho que eu acho que você tem razão aliás as duas coisas estão ligadas eu tenho muita eu gosto muito do que se faz hoje em música e até até acho que está melhor eu acho que nós vivemos um tempo lá da época nós tivemos um tempo em que a música era concentrada numa única emissora que era a Record a Rede Record na época e tal que já era uma rede mas era uma era impressionante o que aconteceu depois com as novelas naquela época era música popular então quase que a gente ligava a televisão para ver o que ia acontecer naquele momento era um festival era uma luta entre canções você tinha uma verdadeira copa do mundo a cada show do dia 7 que era o canal da Record naquela época e tal quer dizer nós vivemos isso então parece que naquele momento e houve mesmo uma intervencência muito grande e essa intervencência acabou nos dando a impressão que só havia música que naquele momento nós tivemos nossos principais expoentes e depois tudo ficou apenas na rabeira daquela produção de Chico Buarque de Caetano Veloso de Gilberto Gil dessa turma toda que a gente conhece e admira tanto mas na verdade eu não acho isso eu acho que as coisas foram melhorando o que diminuiu ou modificou é a veiculação a música se espalhou a música se espalhou por todos os nichos possíveis quando chegou a internet acabou essa história de canal musical não existe mais isso a música você tem que procurar na internet você tem que achar você tem que entrar em nichos que você nem imaginava que existia e tudo que eu tenho visto normalmente me encanta os músicos tocam muito melhor do que os músicos de antigamente um rapaz hoje de 20 23 anos toca muito melhor do que os grandes ídolos da gente no violão na guitarra quer dizer a gente sempre tem aqui aqueles grandes mestres como ídolos da gente mas isso não significa que eles eram que a performance deles era melhor não era hoje o pessoal de hoje já começa daquele jeito eles já são bons logo de cara porque eles tiram as músicas desse pessoal e já tocam com a maior facilidade e já estão indo além mas são muito mais preparados para tocar para tudo os compositores hoje eu acho excelentes mas eles não tem mais um canal como era a Record antigamente para apresentar suas músicas às vezes até no mesmo dia que eles compunham às vezes eles compunham no próprio programa que eles iam fazer era uma solicitação infinita e uma centralização que nós nunca mais vamos ter então é importante saber disso nunca mais haverá essa centralização então não adianta esperar a nova Record não existe mais isso então o que interessa é que as pessoas estejam evoluindo na sua produção isso eu acho que está acontecendo de uma maneira de uma maneira espantosa por exemplo eu gosto muito do trabalho do Emicida o Emicida é um cara que começou como rap e tal e hoje ele faz de tudo faz rap também mistura com samba as canções são sentidas são canções onde você sente que aquilo lá vem de dentro com uma força tremenda fez um espetáculo aqui no Teatro Municipal maravilhoso um espetáculo amarelo que eu assisti na verdade na televisão eu não estava lá mas eu fiquei encantado com o espetáculo dele quer dizer eu acho que então tem gente assim que que não é está fazendo um trabalho extraordinário um cara que está em toda com toda atividade ainda como como Arnaldo Antunes eu vejo o Arnaldo Antunes e Chico Buarque exatamente no mesmo patamar tem uma capacidade de criação fantástica ele já já há muito tempo quer dizer não é não é uma coisa nova mas é algo que se mantém assim como se mantém Caetano Gil Chico todos eles né então quer dizer eu tenho a impressão que nós estamos vivendo uma fase de grande grande é é é é é efervescência outra vez só que não é o mesmo jeito de veicular e é isso que às vezes atrapalha a gente dá a impressão que aquilo que aconteceu por ser muito centralizado era mais exuberante mas não eu acho que nós estamos com a mesma força criativa o pessoal tem gente que não aparece simplesmente mas eu recebo os discos acho brilhantes os discos e eu também não entendo porque que não deu certo a carreira a carreira não deslancha é assim atualmente é difícil vai muito devagar a coisa vai sendo empurrada ao mesmo tempo eles têm a internet que era um recurso que a gente não tinha então eles veiculam de qualquer jeito nem que não tenha sucesso na medida desejável né mas eles conseguem divulgar coisas que pra gente era mais difícil porque precisava passar por gravadora tinha tinha que ser um músico independente era coisa difícil de fazer isso já não é mais isso qualquer um pode cuidar da própria carreira do começo até o fim né então isso tá fazendo surgir muita gente boa e as pessoas também não desistem porque antigamente muita gente desistia justamente porque não tinha não tinha como continuar nem como estudo e nem como profissão né e hoje não hoje tem eles 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 dêem saída então eu acho a música hoje até melhor em termos de variedade e até em termos de de formação no universo cancional nos outros universos eu não posso dizer mas no universo cancional certamente nós estamos vivendo uma fase brilhante e com tudo veiculado bem ou mal tudo veiculado eu queria perguntar pro Tati nessa aproximação da prosódia da música com a letra fantástica mas me passa pelo menos a impressão de ser uma abordagem também um pouco espacializante talvez estruturalista não sei uma coisa que a gente pela explicação dele ficou claro quer dizer que são tá tudo sendo de alguma forma pautado e e essa diferença que ressalta o valor da canção é o que escapa a própria lógica dessa organização dos símbolos mas ainda eu até onde vai a minha compreensão essa abordagem ela é muito é é um código né é um código você tá decifrando um código que permite essa conexão da da música com a letra eu queria perguntar onde é que fica nessa tua abordagem a imagem que pra mim música é embora eu também associe com escalas com intensidades com tessituras com ritmo e tudo mais mas sempre pra mim música foi imagem alguma coisa que me fez ver coisas né e de certa forma quando a gente vai nessas lógicas de articulação entre o som e a letra parece que tá tendo uma coisa mais espacial como é que ficam as cores como é que você vê toda essa essa dimensão da visualidade na própria aproximação da letra com a música né porque acho que tem músicas que são mais ensolaradas nos remete a paisagens mais claras ou a certas cores muita muita gente na música erudita inclusive fez paletas musicais inspiradas em cores né até um estilo todo que chama blues né que remete diretamente a dimensão da cor da visualidade então eu queria pedir pra você nos brindar também um pouco com esse pensamento da música e da letra com relação a imagem a visualidade do áudio é bom aí tem é claro que você tá tá se referindo a um aspecto talvez mais metafórico que acompanha de fato todas as canções e toda a produção né não é só não é só essa linguagem tudo tem claro que em tudo tem imagem né de uma certa forma bom o que eu posso dizer é o seguinte há uma diferença entre entre quando eu digo por exemplo que a letra tem que ter compatibilidade com a melodia que não importa tanto que a letra seja mais poética ou menos poética é porque tem um sentido diferente de poesia tem um sentido que se fala de poesia que é assim se você faz uma boa letra você chegou a um estágio de poesia e isso não interessa pro letrista porque ele quer fazer alguma coisa que se compatibilize com a melodia agora o que existe no produto final é a poeticidade eu acho que é mais isso que você tá dizendo que essa poeticidade muitas vezes vem com a imagem vem com a imagem e até com o colorido como você tá dizendo poeticidade tem num filme né os filmes do Pasolini por exemplo eram altamente poéticos e diversos filmes até do Felini tinha momentos extremamente poéticos e tal e a canção tem também momentos extremamente poéticos a música erudita tem momentos poéticos e tal eu acho que isso continua tudo do mesmo jeito porque a gente tá recebendo letra e melodia tá se encantando com aquilo e essa o que a poiesis todo mundo sabe significa construção e é uma construção artística e isso emociona a gente em qualquer linguagem você tendo uma construção que te bate às vezes uma foto às vezes um filme o filme é muito forte nesse ponto e uma canção é muito comum você tá no carro ouvindo alguma coisa você não consegue parar o carro você para o carro não consegue descer porque você tem que ouvir até o fim porque o impacto poético é muito forte então poeticidade nesse sentido eu acho que é mais o que você tá votando que tem cores que tem metáforas e tal isso o resultado é o mesmo em todas as em todas as linguagens todas tem isso se não tiver isso tá faltando alguma coisa eu tenho procurado fazer o caminho oposto e encontrar alguns aspectos formais estéticos ou digamos musicais no discurso político que é o caminho em certo sentido oposto porque afinal de contas esses discursos não são musicais mas você me autoriza a fazê-lo na medida em que você chama atenção pra pra música da fala não é? e eu em primeiro lugar desde sempre ficava muito chocado com os gritos nas assembleias os discursos que eram gritados um volume alto aquilo me perturbava me incomodava profundamente eu sentia um verso autoritário eu não sabia porquê mas aquilo não facilitava a minha compreensão e a minha identificação ao contrário me afastava e aquilo que parecia tão incisivo e poderoso de fato traduzia pra mim eu intuía sob esse esse ímpeto fragilidade insegurança e uma certa tentativa de substituir a argumentação pelo volume sabe alguma coisa assim bom aí eu há alguns anos atrás eu vinha pensando tentando articular isso mas me come uma oportunidade rara eu tive o privilégio de ser convidado pelo Eduardo Escorel a participar de uma conversa no lançamento do seu livro no Instituto Moreira Sá do seu livro não do seu documentário Imagens do Estado Novo e eu então me detive é um documentário notável não sei se vocês tiveram oportunidade de ver amigas e amigos e se você não esteve oportunidade de ver mas ali há imagens e há também o acompanhamento em áudio de algumas circunstâncias que a gente as quais a gente raramente tem acesso e eu cheguei a gravar alguns momentos eu procurei nesses últimos três dias para até compartilhar mas eu realmente não encontrei mas não é difícil achar os discursos de Getúlio porque eles eram cantados entoados meio operísticos e seguindo sempre um padrão que se eu fosse eu tivesse dois avos da sua competência eu seria capaz de descrever e até de traduzir em notações musicais porque havia um ritmo constante com algumas variações algumas pausas um crescente um declínio povo trabalhador trabalhadores nós já ouvimos isso muitas vezes mas ali no documentário nós tínhamos a oportunidade de acompanhar discursos mais longos no estádio do Vasco em São Januário os primeiros de maio etc e aquilo era muito curioso porque eu havia ouvido o mesmo a mesma música Luiz no comício aqui no Rio de Janeiro na Getúlio Vargas das diretas já pelo Tancredo Neves veja bem nós estávamos retomando a democracia era outro momento pós João Gilberto pós canção popular nada nada operística mas o Tancredo guardava um pouco dessa musicalidade não da mesma maneira e aí eu percebo também que há sempre o declínio que deságua numa pausa que é coberta pelo momento do aplauso não há um espaço para interlocução para coloquialidade para interlocução para troca para o diálogo nem como uma cena teatral é sempre digamos essa ascensão depois o declínio e tudo isso desaguando da pausa que abre o espaço para que o receptor então apareça e se interfira com o aplauso com a saudação algo algo de autoritário donapartista e paternalista naquele tipo de abordagem e aí um corte rápido porque enfim não quero estender mas que eu tive a oportunidade de acompanhar inclusive em campanhas o discurso do Lula que é o contrário que é o contrário disso porque é o discurso não da generalidade e desse tipo de postura operística mas de abertura de espaços para os casos singulares individualizados pausas que convocam a audiência a se sentir interlocutora seja pelo imaginário pela memória seja pela identificação com as situações muito particulares é um tipo de discurso mais nesse sentido igualitário e que convoca a um sentimento de comunhão e de pertencimento e as entonações as formas de variação indicam musicalidades e ritmos completamente diferentes e o sentido de diversão que em geral ele imprime a esses momentos eu digo nos palanques nas ruas não necessariamente na mídia a minha ignorância me impede de ir além de tratar disso seriamente mas eu te pergunto se vale a pena se alguém com competência pode desenvolver alguma reflexão sobre isso indo portanto no sentido diferente de certa maneira oposto mas complementar a partir dos seus ensinamentos Luiz é é uma é uma questão interessante é uma na verdade é um outro estudo realmente que você está sugerindo que tem um elo com o que eu apresentei na medida em que há uma 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 prosódia também mas sobretudo os exemplos que você deu são exemplos de uma prática de oratória oratória do Getúlio oratória do Tancredo e depois parece que todos os os políticos para quando quando entram na fase de eleição na fase de que precisam falar para grandes multidões tem um ensinamento que eu tenho impressão que até é um ensinamento formal de aprendizagem de oratória para dizer as coisas com uma certa com uma certa de maneira mais pausada justamente para não para ser entendido e ao mesmo tempo para transparecer uma certa confiança naquilo que está sendo dito como se aquilo já estivesse extremamente assimilado e extremamente convicto do que está falando as entoações elas têm o poder de demonstrar muita ideia de convicção justamente por causa das acederações quanto mais você eleva a parte inicial do texto que é a prótese que eu comentei no começo mais você valoriza a prótese quer dizer mais você valoriza a cadência final quer dizer porque justamente você estabelece um assento extremamente chamativo que faz com que as pessoas prestem mais atenção e daí você dá a afirmação que você quer dar e com isso você consegue convencer melhor no fundo todos os discursos todos os discursos são para tentar convencer o outro são verdadeiras são persuasões tentativas de persuasões e quando você tem uma oratória por trás é mais estudado esse discurso sobretudo a parte intuativa a parte intuativa é mais estudada quer dizer a maneira de você falar mais devagar você valorizar o momento do assento máximo para depois que a queda seja percebida como 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 certeza da parte do político tudo isso então é de fato um campo para se estudar tem uma certa nesses exemplos que você deu tem uma certa grande eloquência que no caso da canção isso é deixado de lado a não ser as canções as canções de serestas antigas que justamente faziam uma espécie de imitação da oratória eu falei do Vicente Celestino ele cantava muita coisa assim em que a eloquência e a grande eloquência né acabava sendo acabavam roubando a cena inclusive e o que mostrava que ele tinha uma voz bonita na verdade voz bonita antigamente era a voz forte nem sei se era bonita mas era forte uma coisa que mostrava que um cantor uma coisa era o cantor que tinha voz e o cantor que não tinha voz tinha esse julgamento que depois ficou ridículo depois da Bossa Nova né mas esse estudo de oratórias é interessante eu me lembro de ficar espantado quando eu vi o Fernando Henrique pela primeira vez falando não exatamente assim mas imitando um pouco a oratória foi a primeira vez que ele se comportou como candidato daí ele começou a falar desse jeito acho que ele teve algumas dicas e ele não falava assim eu via na universidade ele nunca falava assim ele falava como como nós né um conversando com o outro debatia e tal não tinha esse negócio de falar com aquelas com aquela maneira pausada e ao mesmo tempo cantada ele não precisava cantar não é pra dizer as coisas porque de fato o nosso discurso do dia a dia é o contrário da canção ele evita a estabilização excessiva ele tem que ficar mesmo oscilando justamente pra traduzir as coisas que a gente tá pensando na hora e não não é um discurso escrito e na verdade eles vêm muito de uma época em que se escrevia o discurso né e ele apenas lia com uma certa impostação né pra que aquilo tivesse tivesse mais então é uma outra questão quer dizer a questão que vem aí é uma persuasão do conteúdo do que tá sendo dito não é uma persuasão da canção a canção também quer persuadir mas a canção quer persuadir esteticamente quer persuadir pela pela beleza do encontro daquela melodia com aquela letra você só poderia dizer aquilo com aquela letra ou com aquela melodia quer dizer é esse a maneira de convencer e no discurso político não o que você precisa convencer é do conteúdo que tá sendo dito aquelas inflexões são apenas pra traduzir uma digamos assim uma certa um aspecto categórico naquilo que você tá dizendo você quer dizer que aquilo é assim mesmo tem um convencimento da própria melodia mas na verdade que tá em jogo é o conteúdo do texto é o conteúdo do texto a melodia não é pra convencer enquanto tal a melodia é desprezada depois é pra ficar a letra é como se uma canção você ouvisse pra entender a letra e não é assim que acontece na canção você ouve pra guardar tudo a melodia e a letra no caso de uma oratória você só fica com o conteúdo é aquilo um pouco que eu citei do Paul Valéry o discurso se desfaz na clareza depois que você entendeu você joga fora a melodia mas na hora que ele tava passando o conteúdo era importante manter aquelas inflexões pausadas pra que você prestasse atenção nas frases de uma forma mais mais aguerrida mas é um campo de estudo você tá abrindo aí um campo de estudo certamente seria interessante fazer não sei por que tô tão feliz não há motivo algum pra ter tanta felicidade não sei o que que foi que eu fiz eu fui perdendo o senso de realidade um sentimento indefinido faz tempo que eu não tolo foi me tomando ao cair da tarde infelizmente era felicidade claro que é muito gostoso claro claro que eu não acredito felicidade assim sem mais nem menos é muito esquisito não sei por que tô tão feliz preciso refletir um pouco e sair do barato não posso continuar assim feliz como se fosse um sentimento inato sem ter um melhor motivo sem uma razão de fato ser feliz assim é meio chato e as coisas nem vão muito bem perdi o dinheiro que eu tinha guardado e pra completar depois disso eu fui despedido estou desempregado amor que sempre foi meu forte não tenho tido muita sorte estou sozinho sem saída sem dinheiro sem comida feliz da vida feliz da vida não sei por que tô tão feliz vai ver que é pra esconder no fundo uma infelicidade pensei que fosse por aí fiz todas as terapias que tem na cidade a confusão a confusão veio depressa sem nenhuma novidade o meu problema era a felicidade claro que é muito gostoso claro claro que eu não acredito felicidade assim desse tamanho felicidade assim claro que é muito gostoso claro que eu não acredito felicidade felicidade quando é no começo ainda é controlado não sei o que foi que eu fiz pra merecer estar radiante de felicidade mais fácil ver o que eu não fiz fiz muito pouca coisa aqui pra minha idade bem tempo tá vendo? era melhor se a Zélia tivesse cantado ela lembra muito mais que eu já vou pra última então claro que é muito gostoso claro que não eu não acredito felicidade felicidade assim sem raiva ainda não esqueci pra merecer estar radiante de felicidade mais fácil ver o que eu não fiz fiz muito pouca coisa aqui pra minha idade não me dediquei a nada tudo eu fiz pela metade porque então tanta felicidade me dizem que só penso em mim que sou muito centrado que sou egoísta tem gente que foi nos defendos em ordem alfabética e faz uma lista por isso não se justifica tanto o privilégio de felicidade independente dos deslizes dentre todos os felizes dentre todos os felizes sou mais feliz não sei porque tô tão feliz e já nem sei se é necessário ter um bom motivo a busca de uma razão me deu dor de cabeça acabou comigo enfim eu já tentei de tudo enfim eu quis ser consequente mas desistir por ser feliz pra sempre peço a todos com licença vamos liberar o pedaço felicidade assim desse tamanho só com muito espaço peço a todos com licença vamos liberar o pedaço felicidade assim desse tamanho só com muito espaço e aí e aí e aí e aí